E aí, meus atrevidos e atrevidas, tudo bem com vocês? Bora com a gente de novo, porque hoje a gente vai fazer o desafio do sal e do açúcar. Mesmo, eles estão aqui de volta comigo, o Marcos, meu irmão e a Nara. E a gente vai fazer o desafio do sal e do açúcar. A gente separou cinco coisas aqui. É. E a gente vai ter que sortear aqui se a gente vai comer ou tomar com sal ou com açúcar. Mas antes de qualquer coisa, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho e dê bastante like, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui tem sal, aqui tem açúcar. E copos. A gente vai começar com café. Quem vai começar tirando o papelzinho? Deixa eu, se for tomar no café. Açúcar. Uma sorte, hein? Açúcar. Não, não, peraí. Não, saiu só açúcar. Você tem certeza que você colocou sal aqui nesse negócio? Ok. Não, pode voltar isso aqui. Eu sei que ele pode. Ai. Açúcar. Sério? Ui. Wagner pegou sal. Açúcar. Açúcar. Ah, não, velho. Ou tá, né? Coloca aí de novo. Ah, sacanagem. Não, vamos todo mundo tomar com açúcar. Tá bom, né? Café com açúcar, tá bom. Só um pouquinho também. Tá bom, filha. Vai só dar uma fria de novo. Eu fiz só uma. Puta. Aí eu tomo um golinho bom de café. Não, eu tô muito. Também. É, todo mundo tem. Você pôs o papel de açúcar aí dentro de novo? Coloca, toma. Não, eu tô muito bem. Nem misturei direito. Mas já tá frio, tá vendo? Não, não tem salto mesmo. Você escreveu? A Nara batizou o negócio só com açúcar. Só com açúcar. Bom, agora a gente vai fazer com o quê? Miojo? Vamos pro ovo primeiro? Pro ovo? Vamos, vai ser ovo. Como vai? Pode ir. Tudo é eu. Sal. O Wagner olhou. Tem condição não. Ah, então tá. Vai. Põe sal aqui no seu. Não, tô. Não, ela botou de sal ali, ó. Ah, pô, sal em todos? Não, você colocou sal nesse aqui? Colocou. Mistura com açúcar. Não sei pra que é seu, é seu. O resto aqui a gente coloca. Ó, Trivi. Calma aí, tem muito sal aqui. Vou ter que tirar. Ah, tá bom. É só um pão encharcar. Encharcar, ó. É o ovo inteiro? É. É o ovo inteiro. Nossa, que tempo, hein? Mas vamos, Mara. Quer experimentar? Não. Não, obrigada. Tomara que venha o suco com açúcar pra mim agora. E agora? Vamos pro leite? Leite? Pega o leite aí. Só um pouquinho. Tá nelosado. Eu fiz meio copa de leite. Nossa. Deus me livre de comer ovo cozido agora e agora leite? Isso faz mal, não? Você não entendeu o porquê que tá leitando com leite, não. Pode já tá podre, vai apodrecer o quê? Ah, eu me ferrei, quer ver? Ah, é açúcar. É açúcar. Não, é açúcar. É açúcar. É açúcar. Ah, todo mundo é açúcar. Deu bem. Leite com açúcar é bom. Fiz leite aí. Eita, lasqueira. Leite com mel. Você vai querer? Vou. Lógico. Uma. Uma açúcar. Esperar. Não vou tomar açúcar de todo, não. De gola, não. Não gosto da mel. De gola, não. Vai, um, dois, três e... A açúcar é doce. Veio o leite todo pra cá. Pra cá, Lucia. Veio açúcar, cadê? O Marcos tá me enrolando aqui, você viu, né? Não é? Não sei não, o Marcos tá roubando aqui. Agora que já fez pior, a gente pode ir pro suco. A gente vai fazer agora com suco. Tá bom? Não, minha filha. É outro suco. Tá bom? É suco, gente. Eu não vou tomar tudo com sal, não. Você nem sabe se vai sair com sal. Não, vai saber. Não, puta que pariu. Sal. Sal. Açúcar. Sal. O Wagner tá roubando. Não tá não. Só uma pitadinha, né? Não, só uma pitadinha dele. Não, você não falou. Não, uma colher de sal. Isso. Uma colher, isso. Nossa, que pariu. Você tem que saponar suco, o suco já vem adoçado. Se não for, só bem. O meu foi sal mesmo, tem certeza? Foi. Vai misturar isso aí, então, Max. Ele tá tentando não misturar. Não, não é ruim, não. É ruim. É ruim, sim. É ruim. É isso, gente. Parece que você não está sendo misturado. Olha, tomou tudo. Esse é soro. Você gosta de soro? Pode tomar o suco todo. Tá gostoso, hein? Agora ficou ruim. O quê? Bela, galoiou. Acabou. O que mais? Agora é o último. Mais um. Mais um o quê? Um suco com sal? Não. Quer experimentar? É bom pra curar a cachaça. Não, deixa a cachaça. Já acabou? Não, agora é o último. É miojo. E é que eu vou colocar num prato que eu não vai ter como eu vou colocar. Pega pra mim, por favor. Cadê? Que foi? Não, não, não. Come duas colheres. Colher só. Agora aqui eu vou colocar. Mas eu não importa o quê? Nada, agora aqui é duas colheres. Cadê? Que foi? Tô com medo. Açúcar, gente. Pra vocês. Ah, puta que pariu! Peraí. Eu tô falando com vocês que vai, que tá roubando, vocês não tá acreditando. Eu olhei pra sua cara. Açúcar. E você? Sal. Sal. Tchau, Fê! É uma colher só, né? É, né? É, porque senão a gente vai se ferrar. Ah, vim hoje com só uma fichinha. Não! O que é, Fê? Você pode só fazer uma pré. Aqui é a loja. Vamos coer. Pode ser mais isso aí. Ou como coer não. Não, eu coloquei em cima. Acaba com o quê? Qual é isso aí, esse miojo aí? Opa, tá mal. Nossa, tô ocupado com o gelado. Vai. Só agafada. Uma, duas! Que duas, nada! Duas! Então, peraí, tu só diminuiu essa garrafada que tá muito durando. Cadê meu rachinho? Não, ficou salgado. Ai, não é ruim, mas também não é muito bom esse trem, não. Tem gosto de nada, sem... Não tem gosto. Nem com sal tem gosto. Não é porque eu não posso que ele possa? É. Pode ir pro segundo garrafa. Eu já fui. Nossa, a Nara... A Nara já comou pra todo. A Nara é precoce. A Nara é precoce. Tá com fome, Pia? Não. Tira gosto. Tira gosto. Tira gosto. Bom, e esse foi o desafio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.